Vamos lá, Luiz. Ih, rapaz. Essa vai ser a minha melhor de carice. Sidão, goleiro do Vasco. Sidão, queria que você falasse sobre a atuação do time, queria até que você falasse sobre a sua atuação mesmo, qual a avaliação que você faz da sua atuação dentro de campo e do Vasco como um todo, Sidão. Estar e largar mão de ser besta, se criar ser um gesto homem. Eu sobrevivo assim por modo de trazer as maldições dos próprios que se merecem pensar o próprio mal para ele. Eu não espesso fazer maldade com ninguém, é para os sentidos, para se trazer na mão, não se desejar a mim, se pensar mal de mim, o certo. Bom, Sidão, eu vou ter que te entregar aqui o troféu de craque do jogo. Estou falando sério? Foi uma votação feita por torcedores, é uma votação que é feita apenas por torcedores na internet. É um jogo que foi complicado para você. A partida é bastante difícil, mas fica aqui esse troféu para você. Tchau, tchau.